Mais conhecimento e menos preconceito. Esse foi o tema da terceira caminhada de conscientização do autismo realizada na tarde desta quinta-feira em Santa Inês. A concentração foi na Praça das Laranjeiras e aos poucos foi reunindo um grande número de pessoas que apoiam essa causa. Tema muito oportuno, porque nós já vencemos algumas barreiras. Hoje a gente tem as crianças participando em todos os ambientes, porém, a falta de informação por parte das pessoas que convivem com o transtorno do espectro autista limita o seu desenvolvimento. Então, quanto mais informação, menos preconceito essas pessoas vão sofrer. Com faixas e cartazes, levaram a mensagem de conscientização também aos motoristas e motociclistas que passavam pela área da Praça das Laranjeiras. Eva Nildes da Silva, coordenadora da Educação Especial de Santa Inês, enfatizou a necessidade dessas ações para fortalecer ainda mais essa conscientização de quem tem o transtorno do espectro autista. Aqui nós temos a participação da comunidade em geral. Temos profissionais, temos pais, temos apoiadores, né? Então, a participação, a adesão a este movimento, a esta conscientização é muito grande. A caminhada percorreu várias ruas do centro da cidade. A edição deste ano reuniu um grande número de pessoas, entre familiares, autistas e apoiadores da causa. É de suma importância. As pessoas precisam entender que o autismo não é doença. O autista merece respeito, como todas as pessoas. Ser diferente é normal. E o respeito começa pela consciência. Nós estamos aqui para conscientizar a sociedade sobre o autismo. Você se sente uma criança muito feliz? Sim. Por quê? Porque eu me sinto feliz que nem as outras crianças. É uma ótima oportunidade para mostrarmos à sociedade que nossos filhos têm os mesmos direitos que os chamados normais. Então, tira esse preconceito, que a gente tem muito preconceito. A gente vê que nós sofremos muito com o preconceito em vários lugares. Mas essa barreira, a gente está lutando com luta. A gente vê essa barreira, para que nossos filhos, que eles tenham o direito que os mesmos, que os cidadãos também têm. Então, é uma oportunidade maravilhosa. É maravilhoso, porque aqui estamos todos juntos, por uma causa só. É o autismo. E nós estamos aqui com um aluno da vida, a Escola São Miguel, participando, junto com a cuidadora também. Eu sou supervisora da Escola São Miguel, e nós estamos todo mundo juntos, porque é uma causa só. Para a organização da caminhada, esse tipo de ação será realizada todos os anos. Continua. Enquanto houver discriminação, enquanto houver preconceito, estamos aqui nos mobilizando para tentar vencer essas barreiras, barreiras atitudinais, para que esses indivíduos possam conviver e ser assistidos da melhor maneira possível.